Ainda vou te amar com o chique, na vela, na rede, se você quiser Quero te pegar no topo, te deitar no sol e te fazer mulher Quero te pegar no topo, te deitar no sol e te fazer mulher Agora, meu filho, deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse olhar, eu quero estar no tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse olhar, eu quero estar no tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse olhar, eu quero estar no tempo inteiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Na beleza desse olhar, eu quero estar no tempo inteiro Ainda vou te amar, faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro Se inscreva no canal. 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 E... 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 Eu sigo a pena, porque eu gosto de cantar Tudo vai mal Tudo, 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 tudo Quando eu canto e sou muito Mas eu, então, eu estou longe perto Cinco alegrias, tristezas e brilho Eu, então, eu vou ser Muito, 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 muito É certo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo, tudo Só vai vir a vida para o nosso Chega o dia Aparecer Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Só vai vir a vida para o nosso Chega o dia Aparecer Ilumina-me no escuro e fundo O trem da minha vida Como eu não sei azar Só queria mostrar O meu olhar O meu olhar O meu olhar Quero ouvir vocês comigo A minha vida Sou liberada A sua dor Sempre vale aquela Disfalecer de prazer O mal de dor Não torna Se eu quero mais Amor 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 Este amor Viver é melhor Mas Toda a dor sempre vale a pena Desfaleces prazer Perdido Amor Viver é mais amor Este amor Viver é melhor Mas Toda a dor Viver é melhor Viver é melhor Viver é melhor Viver é melhor Somerva Dediclo masculinity Fisando Viver é melhor Fisando Fim da Nantulô, Fim da Nantulô lá pra lá de eu morro Diz a volta dela, mas o dia na esquina tava zé bacelou pra ela Ele tá de olho, ela é mutininha 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 Ela, 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 você que será Me convidou para dançar a sorte Beijou meu cabelo, cheirou meu futebol Fez teu corpo e peguei se arrepiar Fiquei sem cheiro Quem me acolheu junto a peito E foi nos braços E eu me acolhei, eu me acolhei Teu jeito de morar se ar Vou viver, vai no pão Então pra quem me encher Assim eu vou me apaixonar Me convidou para dançar a sorte Beijou meu cabelo, cheirou meu futebol Fez teu corpo e peguei se arrepiar Fiquei sem cheiro E ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moleque E eu rodeei até o dia faria Oi, 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 oi Vim, meu tempo, seu olhar Vou viver, não chega mais pra Vim, meu tempo, vem no chão de casa Oi, 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 oi E eu te avançar Oi, 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 oi Vim, meu tempo, meu tempo, seu olhar Vim, meu tempo, suaлонidade Me cheiro assim eu vou me apaixonar Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Amém. 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 O que é isso? Pode chegar uma vez na festa Os imbaros de sábado à noite 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 O que é isso? 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 Eu vou fazer você ficar louco Louco, louco, dissolvida Louco, louco, dissolvida Louco, louco, dissolvida Ricardo Pescara na vitória glowing eléticas no saco Ira Se você pensar o que vai fazer de mim É que faz com todo mundo que te ama Acho que vou saber se está ficando rico Vai ter que mudar Você tem a vida em três anos pra viver Você tem a vida em três anos pra viver Você tem a vida em três anos pra viver É a vida em três anos pra sair e escolher Faz de sufrir Você não sabe Nem o que eu tô com todo mundo saber E quando a gente ama cada vez Você tem que ir mais nada Nada tá aqui pra vender Tudo vai ser diferente Você vai aprender a ser gente Seu amor não faz nada Nada Amar suas asas Só de suas pernas Caralho daia E brilha da festa E pra mim gostei Você só tem mais novo Que é o que eu tô com todo Que não é o que eu tô com todo É o que eu tô com todo mundo A gente faz ele E se sente E o sol se dança E se dança E se dança E se dança A nossa festa A gente tem o que eu tô com todo mundo A gente tem o que eu tô com todo mundo Como você E tem o que eu tô com todo mundo Deemed지가 E se dança E se sentem E meигрou E tem o que eu tô com todo mundo A gente tem o que eu tô com todo mundo E eu tô com todo mundo Um beijo Como você Como você A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?